O amor da letra é o amor da letra é o amor da letra E aí, bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro videão do dia Como sempre, este é a dar as informações Antes de começar a trazer as notícias Peço pra você deixar aquele like barotaço que ajuda a gente bastante E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever Ativar o sininho das notificações Ali também, claro, de seguir a gente lá no Instagram Beleza? E olha, a parada é a seguinte Amanhã tem Vasco e Londrina, a Série B começa hoje E você que gosta de fazer uma aposta esportiva, eu super te recomendo aí a Bet7K Eles te dão um limite máximo de bônus até R$ 1.200 Indicando um amigo que você ganha 20 reais pra poder apostar E você botando o primeiro depósito, eles dobram o dinheiro Olha que maravilha E agora tem a super novidade, que é o cash out Você pode encerrar aí as apostas antes do jogo acabar Se você estiver ganhando, encerrou antes do jogo acabar Você ganha um pouquinho menos, mas garante sua grana E se você estiver perdendo também a aposta, você encerra antes do jogo acabar E perde menos Bet7K, parceira do canal Futebolassa O link tem aqui, não esqueceu do vídeo E do primeiro comentário fixado Bom, galera, temos um jogo aí que vai movimentar as estruturas aí Vasco e Londrina se enfrentam em São Januário amanhã E tem muita coisa ao redor desse jogo pra gente discutir Primeiro, uma preocupação muito grande O nosso camisa 10 em referência técnica do time Nenê Foi a julgamento hoje pela manhã Informação dada agora há pouquinho pelo companheiro Fábio Azeveira Do canal Fanático Vascaíno O Nenê acaba de ser absolvido no STJD Pela expulsão diante da Chapecoense Ele foi em curso no artigo 258 por ter xingado o árbitro O mês está liberado para enfrentar o Londrina amanhã em São Januário Caso ele fosse advertido pela pena máxima aí Ele pegaria de 1 a 6 jogos aí Por ter xingado o árbitro Então começamos a semana com uma boa notícia O Nenê está liberado e vai para a partida Já falando de Vasco e Londrina Nós temos uma situação aí Um pouco diferente, podemos dizer assim Os companheiros do canal Atenção Vascaíno Buscaram uma história de bastidor interessante Vocês sabiam que o Londrina foi fundado Inspirado num jogo do Vasco? Vocês vão entender um pouco a história agora Vamos lá O fato curioso marca a história do Londrina Adversário do Vasco na próxima quinta-feira Às 9h30 da noite em São Januário Pela 32ª rodada da Série B O Gigante da Colina foi o principal motivo Para a fundação da equipe paranaense Antes de se mudar para a cidade de Londrina José Luciano de Andrade residia em Rolândia Onde fundou com seu irmão Luiz Um dos primeiros clubes profissionais do norte do Paraná O Nacional Quando soube que o time disputaria uma partida Contra o Vasco da Gama Andrade foi pessoalmente assistir ao jogo E acompanhou o triunfo do Nacional por 3x2 O Vasco perdeu para o Nacional Que era uma equipe que tinha recém fundada Lá no interior do Paraná Retomando para a Londrina Ao lado do médico Valir de caos Surgiu a discussão Se Rolândia pode ter uma equipe Capaz de enfrentar o Vasco em condições de igualdade Por que não poderia acontecer o mesmo em Londrina? Argumentou o Andrade A ideia acabou sendo debatida Na mesa de um restaurante E não poderia ter feito escolha mais feliz Pois tão logo ficou sabendo do assunto O proprietário do estabelecimento Pietro Calone Italiano fanático por futebol Se juntou ao médico alemão E ao advogado mulato Após buscarem apoio do empresariado local José Luciano e seus companheiros assinaram No dia 5 de abril de 1956 No Monções Hotel A ata que fundava o Londrina Futebol Clube Que só mais tarde passou a se chamar Londrina Esporte Clube O primeiro duelo contra os gigantes da colina Sua principal fonte de inspiração Só ocorreu 21 anos depois No dia 20 de novembro de 1977 As equipes se enfrentaram pela partida válida Pelo Grupo D do Campeonato Brasileiro Jogo disputado em Londrina No Estádio do Café O placar do confronto terminou 2x2 Marcaram pelo Tubarão Zé Antônio e Brandão Já do lado Cruz Maltino O lateral direito Orlando Foi quem marcou os dois gols Então quem diria Londrina hoje que vem incomodando o Vasco Nessa questão do acesso Teve como inspiração Uma partida entre Nacional e Vasco Lá no interior do Paraná Para que eles decidissem A criar o seu próprio clube Então temos história aí Nesse confronto aí Uma coisa que eu nem sabia O primeiro jogo foi lá em 1900 Aliás, a fundação foi na década de 50 Inspirado no Vasco E agora aproveitando o gancho Vamos falar aí de Vasco e Londrina Tem muita gente preocupada Ansiosa, desesperada Com esse jogo aí Com dificuldade de dormir Inclusive um grande vascaíno Vascaíno Ilustre E o Fabio Porchat Fez esse vídeo ontem Publicou nessas redes sociais E o vídeo viralizou Do sentimento aí Do vascaíno para a partida Confere aí É, subindo aqui O Jardim Botânico E... O que que acontece? Essa semana tem uma coisa Muito importante, né? Eu acho que a gente precisa Prestar muita atenção No que está chegando aí É... É uma semana decisiva Que pode mudar Pode mudar os rumos É... É claro que eu estou falando De Vasco e Londrina Na quinta-feira Então o Vasco precisa ganhar A verdade é essa Portanto eu preciso Que a gente dê um jeito legal nisso Que eu estou tenso Eu estou nervoso Eu já não durmo direito É o Vasco ganhar Do Londrina Que já me dá uma respirada Me dá um alívio Que logo em seguida Pega um operário E um novo horizontino Que eu já sinto Um pouco mais de alívio Então enfim Força positiva aí Vamos levar isso Logo nesse... Nesse segundo turno mesmo Que é do campeonato Da Série B Honra Vasco Bom e agora vamos falar Já do jogo Envolvendo o Vasco e Londrina Nosso volante Yuri Lara Participou na entrevista Coletiva ontem E ele foi indagado Sobre algumas coisas Qual é a expectativa Para a partida Como o Vasco Está encarando Esses sete jogos Finais Ele vai fazer um balanço E uma análise também Do que foi Essa Série B do Vasco Até aqui Essa discussão de Pô o Vasco Está dentro do G4 Por mérito do Vasco Por incompetência Dos demais E também uma preocupação Para essa pressão Muito forte Desse jogo Ser muito decisivo Não acabar sendo Estropolado E passaram no ponto E o time Acaba entrando Pilhado demais Então vamos falar Um pouco de parte Emocional também Então vocês vão ouvir O Yuri comentando Essas situações todas Além também Da identificação Que a torcida do Vasco Gerou com ele Com certeza É um jogo De seis pontos Acho que se a gente Ganhar deles A gente abre Uma vantagem maior É um jogo em casa Que com certeza Com a nossa torcida Em casa A gente é muito forte Creio que se não fosse Por eles Também o nosso Mando de campo Em casa A gente não estaria Na posição Que estamos hoje Então é um jogo Que a gente vai Entrar focado É uma final A gente tem que ir Com esse pensamento Para que a gente De maneira nenhuma Possa pensar Outro resultado A não ser a história Como eu falei Não só eu Mas todos nós Todos nós jogadores Temos o pensamento Nisso O pensamento no acesso A gente conversa O tempo todo Sobre isso E com fé em Deus Eu acho que a gente Vai estar trabalhando Muito para isso Nós estamos trabalhando Arduamente Todo dia Para que O desejo de todos Possa acontecer E eu tenho fé Que vai dar certo Essa minha conexão Com a torcida Eu fico muito feliz Porque é uma coisa Que eu buscava Desde quando eu cheguei aqui De poder estar ajudando Da torcida Aprovar no futebol Eu fico feliz Que isso Vinha havendo acontecido Acontecendo Depois do campeonato E o acesso Cara É uma coisa Que eu acabo Dormindo pensando no acesso Acordo pensando no acesso Não só eu Mas creio que todos Os jogadores E eu espero Que isso possa acontecer Porque vai ser Vai ser bom Para todo mundo E a gente está vivendo Isso aí É uma coisa Que é inevitável A gente não pensar E enfim Está todo mundo Num só pensamento E eu creio Que vai ser Vai ser muito importante A gente tem que conquistar Esse objetivo Eu acho que foi mérito Nosso sim A gente não saiu do G4 Espero que a gente não saia Até o final Em casa Nós somos muito fortes E eu tenho certeza Que se não fossem os jogos Em casa A gente não estaria Nessa posição Então é mérito nosso Não só nosso Mas o mérito da nossa torcida Que mesmo Tendo As derrotas Que a gente teve Fora de casa Que a gente vem trabalhando Para que isso possa mudar A torcida Comprou ideia É nosso É mais um jogador Que está dentro de campo Com a gente Porque em casa Realmente a gente é muito forte E também tivemos sorte Não podemos Não podemos Em contato com isso Porque o nosso concorrente Não venceram Quando a gente Torpeçou Então eu vejo Que além da competência A gente teve sorte E espero que isso aí Possa acontecer Até o final da temporada Então a gente sabe A gente sabe que é um jogo Importante E estamos mobilizados Para esse jogo Sabemos que Vai ser uma final E como as outras seis Que vão faltar depois É um jogo muito importante Que não tem muito O que fazer Nós temos que Contar com a ajuda Da nossa torcida Temos que contar Com o nosso fato do caso Eu tenho certeza Que com essa nossa combinação Em casa A gente está muito forte E nós vamos Se Deus quiser vencer hoje Bom galera É isso Aqui no Rio de Janeiro Chove muito forte Parece um pouco A semana de Vasco e Náutico Que eu estava até receoso Hoje no dia do jogo Estava chovendo muito Espero que o clima Para amanhã melhore A chuva baixa aí Para a gente ter um jogo Em condições Mais naturais E que o Vasco Possa vencer E conseguir Dar uma tranquilizada Nessa rodada Que a galera Comece a perder Tropeçar O Vasco ganhar Para a gente enfim Conseguir colocar Uma gordura aí Que nos dê um pouco Mais de tranquilidade Para essa reta final Mas também Não vai resolver nada Ainda não O Vasco nem vai Deixar o acesso Escapar Após essa rodada E nem vai Caso de vitória E tropeço de geral Conseguir também Garantir a sua vaga Temos aí Um caminho A trilhar É isso 1, 2, 3 Futebolazo Tamo junto Família E logo mais aí Na parte da tarde Eu volto Valeu Fui